Essa é a mais bela canção que conta a história da vida de um vaqueio nordestino E o forró Mastruz com Leite tem o maior prazer de cantar pra vocês Dá-me Mastruz com Leite Vou pedir licença pra contar a minha história Como um vaqueiro tem suas perdas e suas glórias Mesmo sendo forte o coração é um menino Que ama e chora por dentro e segue seu destino Desde cedo assumi minha paixão De ser vaqueiro e ser um campeão Nas vaquejadas sempre fui batalhador Consegui respeito por ser um vencedor Da arquipancada uma morena me aplaudia Seus cabelos longos, olhos negros sorria Perdi um boi naquele dia lá na pista Mais um grande amor surgia em minha vida Daquele dia começou o meu dilema Apaixonado por aquela morena Cada boi que eu derrubava Ela aplaudia E eu todo prosa sorria Então começamos um namoro apaixonado Ela vivia na garupa do meu cavalo Meus planos já estavam traçados em meu coração De tê-la como esposa ao pedir a sua mão Que tristeza abalou meu coração Quando seu pai negou-me sua mão Desprezou-me por eu ser um vaqueiro Pra sua filha só queria um fazendeiro A gente se encontrava sempre às escondidas E vivia aquele amor proibido Cada novo encontro era sempre perigoso Mas o nosso amor era tão gostoso Decidimos então fugir pra outras vaquejadas Iríamos seguir Marcamos um lugar pra gente se encontrar Mas na hora marcada ela não estava lá Voltei em um galope Saí cortando o vento Como se procura uma nuvilha no relento E tudo em mim chorava por dentro E tudo em mim chorava por dentro Vieram me contar Que mandaram ela pra longe Onde o vento se esconde O som do ferrante E se desfaz Fruto do nosso amor Ela estava a esperar Fiquei desesperado Com tamanha maldade Pensei fazer desgraça Mas me controlei E saí pelo mundo Um vaqueiro magoado Só porque o dia eu amei Passaram muitos anos E eu pelo mundo De vaquejada em vaquejada Sempre a viajar Era um grande vaqueiro Mas meu coração Continuava a penar Um dia eu fui convidado Pra uma vaquejada Naquela região Pensei não voltar lá Mas um bom vaqueiro Nunca pode vacilar Nunca mais soube de nada Do que lá acontecia Eu fugia da minha dor E da minha agonia Ser sempre campeão Era minha alegria Depois de 17 anos Preparei-me pra voltar Como campeão Queria aquele prêmio Pra lavar meu coração Mas sabia que por lá Existia um vaqueirão Começou a vaquejada Em uma disputa acirrada Eu botava o boi no chão Ele também botava Eu entrei na festa E ele lá estava Eu fiquei impressionado Como ele era valente Tão jovem e tão forte E tão insistente Eu derrubava o boi E ele sempre à minha frente Chegava o grande momento De pegar o primeiro lugar Os dois eram mais fortes Ele não iria derrubar Chegava E só ri comigo mesmo Dessa vez Dessa vez eu vou ganhar Quando me preparava Pra entrar na pista Quando olhei de lado Quase escuro e sem a vista Quando vi uma mulher Quando vi uma mulher Aquela que foi a minha vida Segurei no meu cavalo Para não cair Pra mim fiquei nervoso Quando eu a vi Enxugando e abraçando O vaqueiro vem ali Entrei na pista como louco O batisteira percebeu Andei foi longe do boi Ah, isso nunca aconteceu Ah, isso nunca aconteceu O vaqueiro entrou na pista E eu fiquei a observar Ela acenava, ela aplaudia E ele o foi a derrubar Derrubou o boi na faixa Ganhou o primeiro lugar Fiquei desconsolado Envergonhado eu fiquei Perdi o grande prêmio Isso até eu nem liguei Mas perdi aquele amor Ah, eu não me conformei Ela veio sorridente Em minha direção E trouxe o vaqueiro Pegado em sua mão Olhou nos meus olhos Falou com atenção Esse é o nosso filho Que você não conheceu Sempre quis ser um vaqueiro Como você um campeão E pela primeira vez Que é a sua benção Eu chorava de feliz Abraçado com meu filho Um vaqueiro Como eu Eu nunca tinha visto Posso confessar O maior prêmio Deus me deu Eu nunca tinha visto Eu nunca tinha visto Isso é maçãs com leite O São João de todos os tempos Se bora! São João na terra é fogueira São João no céu é balão Dança com a trilha na poeira Isso é que é São João Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João Meu São João Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João Meu São João Toda alegria no meu coração Vou pedir ao meu São João Pra fugir com você no balão Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João Meu São João Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João Meu São João Toda alegria no meu coração Uh, marcha escolente Chegue pra cá, meu coração Vamos dançar juntinho com o forró, marcha escolente Esconde coração Essa noite de fogueira e de balão Feita para enfeitar nossa união Para sempre eu e você Nesse São João Nesse São João Quero queimar na fogueira da paixão De amor incendiar o coração Até ele derreter Ei, ei Quero saponeiro Lá dos cafundós Vem de pé de serra Pra tocar forró Sentir o teu cheiro Cheiro sedutor Roubar o teu beijo Beijo matador Foi Santo Antônio que falou e São Pedro confirmou Confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda serias meu amor 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 Foi Santo Antônio que falou e São Pedro confirmou Confirmou, confirmou Confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda serias meu amor 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 Esporte coração Essa noite de fogueira e de balão Feita para enfeitar nossa união Para sempre eu e você Nesse São João Quero queimar na fogueira da paixão De amor incendiar o coração Até ele derreter Ei, ei Quero saponeiro Lá dos cafundós Vem de pé de serra Pra tocar forró Sentir o teu cheiro Cheiro sedutor Roubar o teu beijo Beijo matador Foi Santo Antônio que falou e São Pedro confirmou Confirmou, confirmou Confirmou Que nessa noite tão linda serias meu amor amor Foi Santo Antônio que falou e São Pedro confirmou Confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda serias meu amor amor É o maior São João do mundo É com você, Mano Sraújo Deixa comigo, Renata Santos É São João e São João é com forró, mais cruz com leite Venha brincar Venha brincar, vamos cair nessa folia São João é alegria e ninguém pode cochilar Eu quero você pra acender minha fogueira E dançar a noite inteira no Arraia da Capitá Nossa Bahia com forró vai esmentar Nossa Bahia com forró vai esmentar Mais quente que a fogueira é a sanfona tocar Agitando a galera na festa só do Arraia Mais quente que a fogueira é a sanfona tocar Agitando a galera na festa só do Arraia É o grito da galera no Arraia da Capitá É o grito da galera no Arraia da Capitá É o grito da galera no Arraia da Capitá É o grito da galera no Arraia da Capitá Vamos nessa galera! O melhor São João do mundo é assim ó É o forró, mais cruz com leite Explodiu meu coração Feito bomba no São João Quando deslizei as mãos Pelas suas costas nuas De estrela no salão Lula cheia de balão Deus irmãos de boqueira Me queimando de paixão Chão partido de chuvinha Só pra ter suas perninhas Suas perninhas grossas Dança São João na roça Roça de milho, roça meu filho Roça sim, seu corpo em mim Roça mulata, roça batata, roça sim Seu corpo em mim Roça de milho, roça meu filho Roça sim, seu corpo em mim Roça mulata, roça batata, roça sim Seu corpo em mim Explodiu meu coração Feito bomba no São João Quando deslizei as mãos Quando deslizei as mãos Pelas suas costas nuas Me estrela no salão Lula cheia de balão Deus irmãos de boqueira Me queimando de paixão Chão partido de chuvinha Só pra ter suas perninhas Suas perninhas grossas Dança São João na roça Roça de milho, roça meu filho Roça sim, seu corpo em mim Roça mulata, roça batata Roça sim, seu corpo em mim Roça de milho, roça meu filho Roça sim, seu corpo em mim Roça mulata, roça batata Roça sim, seu corpo em mim Roça Renara Santos Só se for agora fã desse Araújo Com forró, mastruz com leite Vamos nessa filé Uhul! Mastruz é mastruz! Essa menina tá Essa menina tá Essa menina tá 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 só o filé Menina você é a oitava maravilha Se Deus ajudar, você O pai da sua filha Menina você é E se Deus ajudar, você O pai da sua filha Essa menina tá Essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Se um dia eu lhe perder, menina, a coisa fica preta Você é o filé do lado que o boi não deita Se um dia eu lhe perder, menina, a coisa fica preta Você é o filé do lado que o boi não deita Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina, ó Essa menina tá, 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 só o filé Você é o filé, por isso eu vou lhe prometer Se minha mulher deixar um dia eu caso com você Você é o filé, por isso eu vou lhe prometer Se minha mulher deixar um dia eu caso com você No arrastado da chinela Nem espera no sexo Pra senhora O trem maluco vem fazendo vucu-vucu Animando o Pernambuco, trazendo muito forró E o sanfoneiro vem tocando a concertina E eu dançando com a menina até descer o suor O trem maluco vem fazendo vucu-vucu Animando o Pernambuco, trazendo muito forró E o sanfoneiro vem tocando a concertina E eu dançando com a menina até descer o suor É noite de São João, de São Pedro, Santo Antônio Nem que acabe em matrimônio eu vou cair nesse forró Recife é mais de cem caro, aro tem também Bom mesmo é no trem pra gente arrochar o nó Chape, 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 chape Lá vem o trem do forró Não tem folia melhor Chape, 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 chape Lá vem o trem do forró Não tem folia melhor Quando chega em Carfina O trem enche de menina Eita que o forró se anima Todo vagão tem xodó Aô, caruaru Vamos lá pro forrózão É a última estação do nosso trem do forró Chape, 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 chape Lá vem o trem do forró Chape, chape, chape Não tem folia melhor Chape, chape, chape Lá vem o trem do forró Chape, chape, chape Não tem folia melhor É bom demais Puxa o fone Vamos embora minha gente No maior São João do mundo Porque isso aqui É mastruz com leite Fui um forró Pra cá do Caicó Ninguém botou No forró bodó Eu fui um forró Pra cá do Caicó Ninguém botou No forró bodó 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 É bom demais Ô coisa boa Seu Malaquias E Maria Benta Quase me mata Com seu feba na pimenta Zé Caxanga Era o tocador E só tocava Ninguém botou Ninguém botou No forró bodó 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 Porque mastruz É mastruz E Carolina, oxê, chegou também Mas só queria dançar o xê-en-en Zé Caxanga, era o tocador e só tocava Ninguém botou, ninguém botou no forra-vodó Ninguém botou no forra-vodó Ninguém botou no forra-vodó Ninguém botou no forra-vodó Tinha pra mais de quinhentos convidados Dezessete, sete, sete Tá enganado Dezessete, sete, sete Ô gente, fica lá Dezessete, sete, sete Tá enganado, ninguém botou no forra-vodó Ninguém botou no forra-vodó Ninguém botou no forra-vodó Ninguém botou no forra-vodó Vamos nessa! Não chore não, meu filho Só chora se não tiver forró Senhora! Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher Eu tenho uma viola só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do meu coração Pra depois calar a boca do violão Os maus olhos, os maus olhos derrubam qualquer paixão Mãe da prazeira do cabelo na xia-dia Pela sur de fita já nasceu o meu olhado E agora, e agora eu quero ser seu namorado Mãe da prazeira do cabelo na xia-dia Pela sur de fita já nasceu o meu olhado E agora, e agora eu quero ser seu namorado Mastruz com leite Mastruz com leite E o tocador mandou, mandou E o tocador mandou mandar Na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou E o tocador mandou mandar Na ponta do pé dançar Eu já dancei pra violino e salvador foi a roxé Dancei forró na Paraíba e Belém foi na Ringué De todo jeito é gostoso dançar na ponta do pé É bom demais E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé dançar Eu já dancei com o unheiro, dancei com o bicho de pé Já dancei com o calo seco, eu já dancei com o chulé De todo jeito é gostoso dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou E pra acabar a cantoria eu que sou o tocador Vou dizer uma verdade pro matudo e pro doutor De todo jeito é gostoso dançar Com o meu amor E o tocador mandou, mandou Dançar na volta do pé dançar E o tocador mandou, mandou Dançar na volta do pé dançar Se mora de mais sucesso, mais trouxe Se zangou e partiu no primeiro avião Quase morri de tristeza, amor e paixão Alimenta na felicidade, presente na solidão Eu senti uma dor de saudade, bastindo o meu coração Como um barco no rio, sem vela, Deus outro se atrasa Encontro um pássaro ferido na ponta da asa Telefone de silêncio, mas faz ele voltar pra casa Telefone de silêncio, mas tarde ele voltou pra casa Ele se zangou e partiu no primeiro avião Quase morri de tristeza, amor e paixão Alimenta na felicidade, presente na solidão Eu senti uma dor de saudade, bastindo o meu coração Eita menino O barco no rio, sem vela, Deus outro se atrasa O pássaro ferido na ponta da asa Telefone de silêncio, mas tarde ele voltou pra casa Telefone de silêncio, mas tarde ele voltou pra casa Telefone de silêncio, mas tarde ele voltou pra casa Telefone de silêncio, mas tarde ele voltou pra casa Telefone dizendo te amo A sede ele voltou pra casa Telefone dizendo te amo Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Costa Com Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Costa Com Parecia até um frevo naquele cai e não cai Parecia até um frevo naquele vai e não vai Parecia até um frevo naquele cai e não cai Parecia até um frevo naquele vai e não vai Vem pra coça, coça ou dança agora Na dança do coçaco não fica coçaco fora Vem pra coça, coça ou dança agora Na dança do coçaco não fica coçaco fora É um forró, um astro e com leite Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Cossacô Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Cossacô Parecia até um frego, naquele cai e não cai Parecia até um frego, naquele vai e não vai Parecia até um frego, naquele cai e não cai Parecia até um frego, naquele vai e não vai Vem pra coçar, coçacô dança agora Na dança do coçaco, não fica coçaco fora Vem pra coçar, coçacô dança agora Na dança do coçaco, não fica coçaco fora Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Cossacô Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Cossacô Parecia até um frego, naquele cai e não cai Parecia até um frego, naquele vai e não vai Parecia até um frego, naquele vai e não vai Vem pra coçar, coçacô dança agora Na dança do coçaco, não fica coçaco fora Vem pra coçar, coçacô dança agora Na dança do coçaco, não fica coçaco fora Vem pra coçar, coçacô dança agora Na dança do coçaco, não fica coçaco fora Vem pra coçar, coçacô dança agora Na dança do coçaco, não fica coçaco fora Vem pra coçar, coçacô dança agora Na dança do coçaco, não fica coçaco fora Vem pra coçar, coçaco dança fora Tira o pé do chão, galera! Segura, meu rei! É o forró mastro com leite Explode coração nessa noite de fogueira e de balão Feita para enfeitar nossa união Para sempre eu e você Nesse São João Quero queimar na fogueira da paixão De amor incendiar o coração Até ele derreter Quero um sanfoneiro pra buscar fundó Vem de pé de serra pra tocar forró Sentir o teu cheiro, cheiro sedutor Provar o teu beijo, beijo matador Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda seria meu amor Amor Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda seria meu amor Amor Explode coração nessa noite de fogueira e de balão Feita para enfeitar nossa união Para sempre eu e você Nesse São João Quero queimar na fogueira da paixão De amor incendiar o coração Até ele derreter Quero um sanfoneiro pra buscar fundó Vem de pé de serra pra tocar forró Sentir o teu cheiro, cheiro sedutor Provar o teu beijo, beijo matador Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda seria meu amor Amor Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda seria meu amor Amor Segura Ivanildo no secuado É mastruz com leite E só de coração Nessa noite de fogueira e de balão Feita para enfeitar nossa união Para sempre eu e você Nesse São João Quero queimar na fogueira da paixão De amor incendiar o coração Até ele derreter Quero um sanfoneiro pra buscar fundó Vem de pé de serra pra tocar forró Sentir o teu cheiro, cheiro sedutor Provar o teu beijo, beijo matador Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda seria meu amor Amor Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda seria meu amor Amor Nem é o som do vento Nem é o roncado da sanfona É o roncado da sanfona É o forró, mastros com leite Me chamando pro São João É o forró, mastros com leite São João de todos os tempos São João como antigamente Das quadrilhas animadas Das quadrilhas animadas Das fogueiras reluzentes São João de todos os tempos São João como antigamente Das quadrilhas animadas Das fogueiras reluzentes Ana, vantua, na vantua, na rie Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira começando Na grande roda, nosso mundo vai girando Na lava, vantua, na vantua, na rie Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira começando Na grande roda, nosso mundo vai girando Passeio dos namorados Nós vamos se encontrar E lá no túnel do amor A gente vai se casar De volta pros seus lugares Bate na palma da mão Oh, meu, são fontes antigas Da doce recordação Oh, meu, são fontes antigas Da doce recordação A fogueira tá queimando Em homenagem a São João Ana, vantua, na vantua, na rie Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira começando Na grande roda, nosso mundo vai girando Vamos dar viva São Pedro Só pra banhe São João Trocar a ar e o papagai Tem grande animação Olha a chuva, olha a copa Mentira de quem gritou Nosso forró tem magia Tem tradição e amor Nosso forró tem magia Tem tradição e amor Explodiu meu coração Feito bomba no São João Ana, vantua, na vantua, na rie Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira começando Na grande roda, nosso mundo vai girando Ana, vantua, na vantua, na rie Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira começando Na grande roda, nosso mundo vai girando É o forró, mastro com leite Num caracol de alegria Vamos girar no salão Vamos tirar o chapéu Para afinar saudação Menina se despedindo com sua saia roda Viva o São João dos meus sonhos Viva! Como é gostoso lembrar Viva o São João dos meus sonhos Como é gostoso lembrar Ana, vantua, na vantua, na rie Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira começando Na grande roda, nosso mundo vai girando Ana, vantua, na vantua, na rie Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira começando Na grande roda, nosso mundo vai girando Eita, forrózão! Mastro com leite Mastro com leite Tenho o maior prazer De cantar pra vocês Dá-me embaixo do escolete Vou pedir licença pra contar a minha história Como um vagueiro tem suas perdas e suas glórias Mesmo sendo forte, o coração é um menino Que ama e chora por dentro e segue seu destino Desde cedo assumi minha paixão De ser vaqueiro e ser um campeão Nas vaquejadas sempre fui batalhador Consegui respeito por ser um vencedor Da arquibancada uma morena me aplaudia Seus cabelos longos, olhos negros sorria Perdi o boi naquele dia lá na pista Mais um grande amor surgia em minha vida Daquele dia começou o meu dilema Apaixonado por aquela morena Cada boi que eu derrubava Ela aplaudia E eu, todo prosa, sorria Então começamos um namoro apaixonado Ela vivia na garupa do meu cavalo Meus planos já estavam traçados em meu coração De tê-la como esposa ao pedir a sua mão Que tristeza abalou meu coração Quando seu pai negou-me sua mão Desprezou-me por eu ser um vaqueiro Pra sua filha só queria um fazendeiro A gente se encontrava sempre às escondidas E vivia aquele amor proibido Cada novo encontro era sempre perigoso Mas o nosso amor era tão gostoso Decidimos então fugir pra outras vaquejadas Iríamos seguir Marcamos um lugar pra gente se encontrar Mas na hora marcada ela não estava lá Voltei em um galope, saí cortando o vento Como se procura uma nuvilha no relento E tudo em mim chorava por dentro E tudo em mim chorava por dentro Vieram me contar Que mandaram ela pra longe Onde o vento se esconde O som do merrante se desfaz Fruto do nosso amor Ela estava a esperar Fiquei desesperado Com tamanha maldade Pensei fazer desgraça Mas me controlei E saí pelo mundo Um vaqueiro magoado Só porque o dia eu amei Passaram muitos anos E eu pelo mundo De vaquejada, de vaquejada Sempre a viajar Era um grande vaqueiro Mas meu coração Continuava a pena Um dia eu fui convidado Pra uma vaquejada Naquela região Pensei não voltar lá Mas um bom vaqueiro Nunca pode vacilar Nunca mais soube de nada Do que lá acontecia Eu fugia da minha dor E da minha agonia Ser sempre campeão Era minha alegria Depois de 17 anos Preparei-me pra voltar Como campeão Queria aquele prêmio Pra lavar meu coração Mas sabia que por lá Existia um vaqueirão Começou a vaquejada Em uma disputa acirrada Eu botava o boi no chão Ele também botava Eu entrei na festa E ele lá estava Eu fiquei impressionado Como ele era valente Tão jovem e tão forte E tão insistente Eu derrubava o boi E ele sempre à minha frente Chegava o grande momento De pegar o primeiro lugar Os bois eram mais fortes E ele não iria derrubar E só rir comigo mesmo Dessa vez eu vou ganhar Quando me preparava Pra entrar na pista Quando olhei de lado Quase escuro e sem a vista Quando vi uma mulher Aquela que foi a minha vida Segurei no meu cavalo Para não cair Cremi e fiquei nervoso Quando eu a vi Enxugando e abraçando O vaqueiro vem ali Entrei na pista Como louco O batisteira percebeu Andei e foi longe do boi Mas isso nunca aconteceu O vaqueiro entrou na pista E eu fiquei observar Ela acenava Ela aplaudia E ele o foi a derrubar Derrubou o boi na faixa Ganhou o primeiro lugar Fiquei desconsolado Envergonhado Eu fiquei Perdi o grande prêmio Isso até eu nem liguei Mas perdi aquele amor Aí eu não me conformei Ela veio sorridente Em minha direção E trouxe o vaqueiro Pegado em sua mão Olhou nos meus olhos Falou com atenção Esse é o nosso filho Que você não conheceu Sempre quis ser um vaqueiro Como você um campeão E pela primeira vez Que é a sua bênção Eu chorava de feliz Abraçado com meu filho Um vaqueiro como eu Eu nunca tinha visto Posso confessar O maior prêmio Deus me deu O maior prêmio Um vaqueiro como eu A mais bela canção que conta a história da vida de um vaqueiro nordestino E o forró Mastruz com Leite tem o maior prazer de cantar pra vocês Dá-me Mastruz com Leite Vou pedir licença pra contar a minha história Como um vaqueiro tem suas perdas e suas glórias Mesmo sendo forte o coração é um menino Que a mãe chora por dentro e segue seu destino Desde cedo assumi minha paixão De ser vaqueiro e ser um campeão Nas vaquejadas sempre fui batalhador Consegui respeito por ser um vencedor Da arquibancada uma morena me aplaudia Seus cabelos longos, olhos negros sorria Perdi um boi naquele dia lá na pista Mas um grande amor surgia em minha vida Daquele dia começou o meu dilema Apaixonado por aquela morena Cada boi que eu derrubava Ela aplaudia E eu todo prosa sorria Então começamos um namoro apaixonado Ela vivia na garupa do meu cavalo Meus planos já estavam traçados em meu coração De tê-la como esposa ao pedir a sua mão Que tristeza abalou meu coração Quando seu pai negou-me sua mão Desprezou-me por eu ser um vaqueiro Pra sua filha só queria um fazendeiro A gente se encontrava Sempre às escondidas E vivia aquele amor Proibido Cada novo encontro Era sempre perigoso Mas o nosso amor Era tão gostoso Decidimos então fugir Pra outras vaquejadas Iriamos seguir Marcamos um lugar Pra gente se encontrar Mas na hora marcada Ela não estava lá Voltei em um galope Saí cortando o vento Como se procura Uma nuvilha no relento E tudo em mim Chorava por dentro E tudo em mim Chorava por dentro Vieram me contar Que mandaram ela pra longe Onde o vento se esconde O som do ferrante se desfaz Fruto do nosso amor Ela estava a esperar Fiquei desesperado Com tamanha maldade Pensei fazer desgraça Mas me controlei E saí pelo mundo Um vaqueiro magoado Só porque o dia eu amei Passaram muitos anos E eu pelo mundo De vaquejada e vaquejada Sempre a viajar Era um grande vaqueiro Mas meu coração Continuava a pena Um dia eu fui convidado Pra uma vaquejada Naquela região Pensei em não voltar lá Mas um bom vaqueiro Nunca pode vacilar Nunca mais soube de nada Do que lá acontecia Eu fugia da minha dor E da minha agonia Ser sempre campeão Era minha alegria Depois de 17 anos Preparei-me pra voltar Como campeão Como campeão Queria aquele prêmio Pra lavar meu coração Mas sabia que por lá Existia um vaqueirão Começou a vaquejada Em uma disputa acirrada Eu botava o boi no chão Ele também botava Eu entrei na festa E ele lá estava Eu fiquei impressionado Como ele era valente Tão jovem e tão forte E tão insistente Eu derrubava o boi E ele sempre à minha frente Chegava o grande momento De pegar o primeiro lugar Os bois eram mais fortes Ele não iria derrubar E só rir comigo mesmo Dessa vez eu vou ganhar Quando me preparava Pra entrar na pista Quando olhei de lado Quase escuro e se avista Quando vi uma mulher Aquela que foi a minha vida Segurei no meu cavalo Para não cair Pra mim fiquei nervoso Quando eu a vi Enxugando e abraçando O vaqueiro vem ali Entrei na pista Como louco O batisteira percebeu Andei e foi longe do boi Mas isso nunca aconteceu O vaqueiro entrou na pista E eu fiquei a observar Ela acenava Ela aplaudia E ele o boi a derrubar Derrubou o boi na faixa Ganhou o primeiro lugar Fiquei desconsolado Envergonhado Eu fiquei Perdi o grande prêmio Isso até eu nem liguei Mas perdi aquele amor Ai eu não me conformei Ela veio sorridente Em minha direção E trouxe o vaqueiro Pegado em sua mão Olhou dos meus olhos Falou com atenção Esse é o nosso filho Que você não conheceu Sempre quis ser um vaqueiro Como você um campeão E pela primeira vez Que é a sua benção Eu chorava de feliz Abraçado com meu filho Um vaqueiro Como eu Eu nunca tinha visto Posso confessar O maior prêmio Deus me deu O maior prêmio Deus me deu